É o Salvatore! Vídeo novo do Psycho, o Kaká Psycho, não é o canal principal do Psycho, mas já é bom porque vamos ter Minecraft. A pior batalha de construções do Mine em 15 minutos... 5 minutos e 1 minuto? Que? A pior batalha de construções no Mine já tem saudades do Psycho a joga. Já é há 2 ou 3 semanas que ele não posta vídeo, ok? Que o último foi de 2 horas, muito grande, mas eu já queria algum vídeo novo no canal principal. Enfim, vamos para Kaká Psycho, vídeo original na descrição. Deixa o like lá, deixa o like aqui, se inscreva no canal, não custa nada. É só apertar um botão, se você quer ver mais reacts ao Psycho, se inscreve e blá blá blá, sempre o mesmo papo, até eu canso, velho. 3, 2, 1, play! O vídeo que vocês vão ver agora, eu gravei com o Fênix, o Fogo Queimado. Olha que legal! Minecraft, no mesmo dia que tá saindo isso aqui, vai sair um vídeo... Nossa, eu tô cheio, acabei de almoçar. Uff! Vídeo meu lá com ele, também de Mine. Olha, tem vídeo lá no Fogo Queimado. Assim que acabar esse vídeo aqui, vai no canal dele. Ok. E é isso aí, vai sair um vídeo comigo lá também. Amanhã. Bora pro vídeo. Tô aqui. Cadê tu? Alô! Alô! Já tá no criativo. Que isso, o cara é um anti... Que isso, é um anti-p***s, velho? É anti-p***s, ele não deixa fazer. Que isso, velho? Que isso, eu tô fazendo, porra? No vídeo, irmão. É pra fazer valer, é pra fazer valer. Mano, na moral, ó, hoje eu tô aqui com o Fênix. Oi, oi. Como é o nome do teu canal mesmo? Eu não lembro, mano. Eu acho que é água molhada. É... Não, eu não importa, não importa. É... Não tô brincando. Não, não importa. O que é isso, mano? Tô aqui com o Fênix, ele tem o canal aí também. É... Ele tem um anau aí. Não importa, não, eu acho. Mas enfim... É... Ah, ele tá no... Icaro! Eu vou fazer um vídeo aqui que eu fiz com o Icaro. Eu quando jogava Minecraft, quando eu tinha 12 anos, eu escolhia sempre o mundo assim. Eu hoje olho e penso, nossa, que sem graça. Mas quando eu era criança, eu pensava, mano, com montanha não dá pra fazer nada, velho. E eu queria construir estádios. Eu construía estádios de futebol. E eu queria... Eu precisava do mundo plano, tá ligado? Só que olhando assim agora é muito... É... Né? O plano é melhor. Deixa eu ver, eu vou checar agora. Quanto tempo que foi? Um ano atrás. Mano, o que que tu tá fazendo aqui, na moral? Caralho, que cheiro de beca. Mano, no meus vídeos aqui pode construir o rolo, sou eu. Que essa bosta, né? Tira-se com essa cara estranha da cabeça, parece um Enderman, velho. É só uma carinha, irmão. Mas ela... Eu acho que ela não tá falando do polvo. Realmente é estranha, mano. Podia ser outra. Mas... Era pra ser alguém? Por que que você fez? Ou é só tipo, ah, foda-se, vou botar uma carinha? Mano, é um polvo. Tu já viu o meu personagem ter um polvo na cabeça? Não, como é que... Ah, não, não. Youtubers são muito assim. Gostam muito uns dos outros, mas depois quando falamos da lore dos canais, eles não entendem nada. Mano, é muito isso. Eu lembrei-me agora do Leozinho não entendendo a diferença entre Martin Salvatore e Salvatore Coringa. Hoje em dia ele já entende. Mas houve uma altura que ele não entendia e via os vídeos mesmo assim. Tá acontecendo a mesma coisa. Sabe o que é um? Como é que... Ah, não, não. Não, não, não. O Fênix gosta do canal do Psycho, não é? Mas não conhece o polvo, que é o principal ícone do canal do Psycho, velho. Acho que ninguém, nem eu sei quem tu é, nem tu sabe quem eu sou. Eu nem falei qual vídeo que era, mas é um vídeo... O cara não consegue. É um vídeo de construção que eu fiz com o Ícaro. Que basicamente a gente escolheu um personagem e os dois construíam por um... Sei lá, minutos lá, né? Alguns minutos. Acho que era um minuto, cinco minutos e quinze minutos. Aí a gente vai fazer isso, entendeu? Ah, show, não. Easy, parece fácil. Easy. Espera aí que antes de você ver essas artes maravilhosas... Você vai manter propaganda no vídeo e eu vou dar um soco em você. Vocês aqui soubem a patrocinadora do vídeo, a EBAC. A Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, a super parceira do canal. Que é uma plataforma de ensino inovador que oferece mais de 150 cursos profissionalizantes online. Além dos programas presencial e híbrido de graduação e especialização nas áreas de design, audiovisual, programação de games e vários outros. Nesse mês de março aqui a EBAC tá com a promoção Semana do Consumidor. Onde a plataforma tá com desconto de até 60%. São mais de 150 cursos pra você encontrar algo que tu goste. Essa promoção vai tá no site até o dia 29 de março. Então corre, que já tamo chegando no fim do mês. E outra coisa, vocês e meus inscritos também tenham acesso em um cupom exclusivo. É só tu colocar o cupom SAICOMOFERTA na hora de finalizar a sua compra pra ter 200 reais de desconto. E olha só, tu vai ter até 60% de desconto já da promoção, mais os 200 reais de desconto do meu cupom. Então vale muito a pena. Você ainda pode parcelar teu curso até em 24 vezes ali e a primeira parcela fica mais barata. E lembrando, o cupom só é válido pra novo aluno. E assim, com a EBAC tu pode começar a estudar agora, você tem conhecimento prévio na tua área de interesse. E tu vai ter suporte de professor atuante na área até a tua profissão na ligação. Então se você ainda não teve coragem de tentar uma área de ensino nova, tu pode ler as reviews ali deixadas pelos estudantes da EBAC contando as experiências de curso e de emprego. Olha por exemplo esse curso aqui de concept art. Nele tu vai aprender a fazer personagem, objeto, ambiente pra jogo e filme. E é um curso aí com duração de 6 meses. E tu consegue ver nessa parte aqui pra quem que esse curso é indicado. Isso é pra ser mais fácil de tu achar algo ali que tu vai gostar, tá ligado? Tu também consegue ver os módulos ali que vão ser estudados, aplicativo que tu vai usar. Tu vai ter basicamente a noção de tudo que tu vai aprender nos 6 meses. Tu vai ter que abrir várias oportunidades no mercado de trabalho. E podem chegar até num salário de 7 mil reais, segundo as informações do Glassdoor. Meu Deus, Saico, chega, caralho! Meu... Disponíveis que estão no site da EBAC. E tu tá esperando o quê? Pra se juntar os mais novos. Puta que perio! Tô se encantando há um minuto e meio. Não! Usar o meu link exclusivo que tá aí na descrição. E não esquece de usar o cupom SAICOOFERTA pra ter 200 reais de desconto na compra do teu curso. Manda propaganda pra quem viu esta pouca vergonha, véi. Só pra novos alunos. E é isso. Obrigado, EBAC. E bora pro vídeo. Porra! Tá, fala um personagem que tu gosta aí, véi. Ah, cara... Tu acha que eu não pensei em nenhum personagem também? Não pensei em nada. Patrick do Bob Esponja. Não, não gostei, não. Que isso! Vamos fazer de... Não, tá, vai, vai. Tu escolheu o teu, eu escolho o meu. Ah, não, não, não. Tem que escolher em conjunto. Eu quero repensar agora que tu tá falando. É, escolhe o melhor, véi. Escolhe melhor do eu também, calma, ó. Escolhe algo melhor aí, véi. Escolhe um que você não seja uma bosta, por favor. Puta, eu quero um fácil, mano. Eu não quero um fodido, véi. Cara, vamos de estrela. Tem que ser personagem específico? Não, personagem e estrela. Pô, eu quero fazer o Goku. Eu quero fazer o Goku. O Goku é bom. E agora? Tá, pode ser. Vamos do Goku. Ser o Goku, o que é que tu tá falando? O que é que tu tá puto? Goku. Agora tá bom. Goku, então, né? Tu quer o Goku? Goku. Homenagem ao Akira. Eu quero saber quem é que é o melhor, né? Toriyama. Não vou não, vai. Muito, completamente. Eu sou o maior fã de Dragon Ball, provavelmente, que tá no vídeo, portanto, eu vou falar quem venceu no fim. Vambora. Tá, mas bora. Pode usar a referência. Entre nós três, né? Eu, o Psycho e o Fênix. Você tá não de Minecraft. Pode usar a referência, tipo, da imagem do Goku. Pode ter uma imagem do Goku, né? É. Não pode usar, tipo, construções Goku. Sim, não. Aí é... Eu acho que se pá, eu vou te dar um outro personagem. Tá. O meu vai ser o Goku, então. Que tu me deu. Pagabundo. Tá, me dá um gentil, me dá um gentil. Pra tu, mano. Não, deviam os dois fazer o Goku e depois nós via quem fez o Goku melhor. Eu. Na moral. Um gentil, me dá um gentil. Pra tu, mano. Eu acho. Ahn... O Ridgely. Tá ligado? Procura aí. Ridgely Metroid. Ridgely Metroid. Bota na tela, Psycho. Eu não sei quem é. Psycho, bota na tela. Vai tomar no teu cu. Não, o que é isso? Mano, o que que é isso, velho? O quê? Eu te dei o Goku e tu me deu o cavalo branco do Yu-Gi-Gi-U. Eu vou te dar um personagem de Dragon Ball, tá? Pô, exato. Vai, vai, vai. O dragão, do Dragon Ball. Não, pô. Isso é mó difícil ter um mosquito aqui. Bota o Vegeta. Não, deixa eu pensar. O Gohan. Piccolo. Piccolo? Tá bom, interessante. Porque ele é legal de fazer, eu acho. Eu também acho, ele é verde. Eu vou colocar o tempo na minha tela, pra eu saber aqui. Tô pronto, tô pronto, é. Tá. O primeiro vai ser de um... Será que a gente começa pelo de um minuto ou pelo de quinze? No meu original eu comecei pelo de quinze. Comecei pelo de quinze. Que é melhor, né? Que a gente já vai ter uma noção. É, e vai piorando até o final. Sim, sim. É show. É, e eu acho que a gente vai ter uma noção já melhor. Não pode, não pode espiar, viu? Tá, tá bom. Não, beleza. Não quero fazer essa coisa horrível que você vai fazer também, não. Que horrível, irmão. Um, dois, três e... Tô curioso, hein? Eu acho que... Eu comecei, tá? O Fênix vai ganhar. Tá, comecei também, não apareceu. Não, vambora. Não, eu não falei eu já. O cabelo do Goku é mais difícil. Eu queria ver se eu te confundi. Bom, então melhora, pelo amor de Deus, ó. Nossa, eu vou arregaçar. Saeko, não tem como. Desculpa. Eu vou arregaçar. O cabelo do Goku é muito difícil. Eu vou arregaçar até o cu, se tu não cala a boca. Tu é bom em construção? Nossa. Não, mas eu sou bom em homenagem. Em homenagem? Que pô é essa? A Kira tá vendo, pô. A Kira tá vendo. Tadinho dele. Mano, eu acho que eles vão desertar a gente depois desse. Sério mesmo? Vão nada, pô. Vão nada. A gente vai fazer o mosaico aqui. Desculpa, Akira Toriyama. Se você estiver assistindo... Pela construção do Fênix. A minha vai ficar zica. Pô, eu queria ver que bosta que você tá fazendo, mano. Eu queria muito ver. Tô no pé ainda. Nossa, o meu vai ficar muito grande. Eu fiz... Nossa, o meu vai ficar gigante. Eu não vou conseguir a tempo. Pô, mas tem 15 minutos. Mas dá, pô. Será que dá? O meu problema vai ser o rosto. Que eu não tenho a mínima ideia como eu vou ficar. Nossa. E o problema do cycle vai ser... O cabelo... Vai ficar muito grande, velho. Pois vai. Mas se eu ficar muito grande e bom, você ganha. Eu acho que eu vou continuar, não. Acho que eu vou apagar. Não. E vai começar de novo? Acho que sim. Dois minutos ainda. Meu Deus. Mano, é que eu acho que eu tô sendo muito positivo. Mas, velho, não tá tão ruim isso aqui não, mano. Eu quero ver essa merda. Eu tô curioso também pra ver. Não, vai tá show. Mano, eu tô sentindo que quando eu ver isso aí não vai ser uma... Ah, não. Você vai criticar, só que você vai estar errado. Essa é a certeza. Será que eu vou criticar? Vai. Não sou de criticar, não. Imagina. Imagina. Olha aqui. Nossa, esse aqui é o detalhe, hein, mano. Oh my God! Eu não sei o que você tá fazendo, psycho. Fez. Ah, é corrente. O que você fez? Um detalhe. Um detalhe. Foi uma bosta. Foi uma bosta. Não ficou uma bosta, não. É o cinto. É o cinto. Como é que eu vou ter dica? Tá ficando bom, psycho. Não, procura aí. É um outro desenho do bagulho. Como construir, como construir no Minecraft. Sei lá, procura aí. Pera aí, tá certo isso aqui? Pera aí, pera aí. Aguenta aí. Ah, vai na sua. Ok, boa. Não, mas o que que tu queria mesmo? Ah, agora eu não quero nada também, não. Ficar pedindo coisa de pingente. Tá zica, tá zica. O meu tá zica. Eu quero ver isso, mano. Eu tô curioso pro perfil do Fenix. Meu tá zica. Não, o meu tá foda também, vou ser sincero. Eu duvido que tá fazendo detalhe. O que que você tá fazendo, cara? O que que eu tô fazendo? Eu tô... Mano, pior que o meu tá muito foda. Juro, cê vai olhar e falar, mano, é ele. Cê não lembra quem que é mesmo que eu tô fazendo. Xenlong. Tá fazendo o Xenlong, né? Cê vai... Vai olhar e falar, mano, o Xenlong, velho. Pera, tu tá realmente fazendo ele? Era o Piccolo, né? Tu sabe? É sério? Ele tá zoando. Vai, Cycle. Não, tu tá zoando. Puta, mano. Deixa eu começar. Deixa eu ver se tem tempo de fazer de novo. Não, tu tá tirando. Tu tá tirando. Tu tá zoando. Tu tá zoando. Eu sei, eu sei, eu sei. A parte azul ficou porque, né? Cê é zoeiro, cê é zoeiro. Mano, se fosse real, velho. Ia ser muito engraçado. Que isso, pô, velho. Tem que fazer tudo de novo. Puta, me perdi. Eu fizesse ele comendo merda. Não, cara. Eu desrespeito todos nessa série aqui. Sério, eu fiz um vídeo. Nessa série aqui. Não desrespeito o Goku, velho. Desrespeito todos. Até o Ícaro. Fiz ele com a rola de fora. Que isso, mano? Calma, isso realmente aconteceu? Isso é canônico? Que que é isso? É canônico. Fiz mesmo. Não é brincadeira, irmão. Tá achando que eu tô de brincadeirinha? Tá achando que eu tô de brincadeirinha? Tá achando que eu tô de brincadeirinha. De brincadeirinha aqui. Pode pesquisar. Pode pesquisar. Ai, mandei mal na cabecinha. Não, eu mandei mal na cabecinha. Isso. Será ele? Será ele? Rapaz. Mano, meu sonho é que eu ia ser Fortaleza. Cê acredita? Teu sonho? Porra, que sonho merda. Mano, duvido. Duvido que esses seus tenham sonho. Meio cara de Fortaleza. Não, não, não. Teu sonho é impossível. Cara, ele tem cabeça redonda, mano. Que que cê tá fazendo, Cycle? Cabeça? Tu tá tentando fazer uma cabeça redonda? Juro, mano. Eu acho que eu ganhei já. Com essa mão aqui. Isso. Meu Deus do céu. Cê tava indo bem, Cycle. Ai. Foda. Eu quero ver a cabeça, hein? Eu perdi na cabeça. Eu não comecei minha cabeça ainda, então assim. Tamo nos sete minutos ainda, né? Que medo. Caralho, isso tá muito ruim. Pudia ter feito... Nossa, podia ter feito pra cima, mano. Muito burro, velho. Não, mandei. Ah, eu tô tentando fazer um Kamehameha. Eita aqui, acabou. Caraca, mandei muito. Eu vou apagar isso aqui. Ah, não. Pô, se tu falar que isso aqui tá ruim, juro, vai ser errôneo. Vai ser errôneo. Como é que tá? Eu é que tecido. Como é que tu tá fazendo aí? Mano, o meu tá muito bom, juro. Tipo assim, ele tá parecendo mais um bonequinho assim, mas tá muito bom. Mas tá muito bom. É suposto ser um bonequinho. Muito bom, tá parecendo mais um bonequinho. Ô, tu quer gravar a tua tela aí? Só a partir de agora tem tua tela. Tá, eu acho que ia ser legal o pessoal ver isso. É, mas assim, tá começando o mistério. Ok, grava aí tua tela. Ó, vejam aí, julguem vocês. Ok, vamo ver. Mesmo vocês acham que essa porra aí tá boa. Pô, olha isso aqui, olha isso aqui, gente. Fala se o Cy... Tá ganhando. Saiko não vai, mano, fala muito foda. Tá muito melhor do que o do Saiko. Eita, meu pai roubou a moto. Teu pai roubou a moto? Foi embora, foi embora. Ele passa aqui de moto às vezes. É uma doideira. Ah, é? Qual é o nome do teu pai? Mano, é Jefferson Winston, você acredita nisso? Legal. Falta a capa no Piccolo, Fenix. Não, pera aí que... Nossa senhora... Falta a capa no Piccolo. Detalhe aqui, irmão. Tu não tá nem ligado nos detalhe aqui. Eu tive que refazer um detalhe, porque ele ficou meio detalhudo demais. Falta a capa no Piccolo. Ah, eu fiz pro outro lado aqui. Não, é sério, mano. Pô, mano, eu mandei mal, eu acho. Será? Tô certeza. Eu me perdi no rosto, mano. Não, acho que tá legal. Cinco minutos. Eu não fiz o rosto. Nossa, tô fudido. Como assim? Tu não fez o rosto ainda. Eu não fiz nada ainda da cabeça. Saco, velho. Eu acho... Mano, o Fenix tá muito melhor, velho. Que eu acabei, mano. Não, falta a capa. Eu não. Eu acabei com quatro minutos de antecedência. Falta a capa. Acho que eu acabei, velho. Eu vou melhorar até a orelhinha aqui, que eu tenho tempo. Eu acho que melhor o que tu conseguir aí, porque o meu... A cabeça do meu vai ter que ser pequena, mano. Infelizmente... Deixei uma das partes mais importantes pro final, que é a... Meu Deus. Bota o cabelo. Bota o cabelo. Vai. Senão tá parecendo ao Kuririn, velho. Tá parecendo ao Kuririn. Deu. Já sei. Vou salvar. Vou salvar. Vou salvar. Relaxa. Tá porra. Teu pai passou aqui agora. Que isso? E... Tá porra. Eita, bicho. Caralho, o que tinha de pica. É isso, mano. Isso nunca aconteceu. Que diabo. Caralho, velho. Fudeu. Tá, vai ter que... Ele vai ter que ficar acima. É, ok. O Fenix tá muito melhor, Cycle. Ficou bom o seu aí? Quanto tempo a gente tem? Mano, pra mim é um minuto. O que falta aqui? Um minuto, um minuto, um minuto. Eu acabei, então boa sorte. Ah, tá ali a capa, tá. Você te vira. Tô me virando, tô me virando. Vai dar bom, vai dar bom. Vai dar bom, vai dar bom. Não vai dar bom. Não vai dar bom, vai dar bom. Não vai dar bom. Já tá dando bom, hein, irmão? That's what she said outra vez, velho. Pô, pra mim é 15 segundos. Isso é uma piada que eu digo que só 20% de vocês entendem. Mas peço desculpa, eu sou viciado em The Office. E em The Office, o Michael Scott, o protagonista de The Office, tá sempre dizendo That's what she said. Isso quer dizer, isso foi o que ela disse. Portanto, é uma frase para dizer quando alguém diz algo meio sus, tá ligado? Ai, a cabeça é pequena. Isso foi o que ela disse. That's what she said. Peço desculpa, eu sei que é inglês e vocês são alérgicos a inglês, mas é porque eu sou viciado em The Office. Não, 38, 39. Pelo amor de Deus, o cara quer roubar até aqui. Que merda, Cycle. Tá na tela. Tá, só falta uma coisa. Pronto. Nossa. Ah, caldinha. Ele já não tem. Não existe o Goku de calda fazendo uma Jinky Dama. Pronto. Exatamente, exatamente nos 15 minutos. Ganhou o Fenix fácil. Pelo amor de Deus, eu quero ouvir. E aí, como é que a gente faz? Puta que pariu. E aí, quem que a gente vê primeiro? Tirar Impa ou pá, vai. Impa. Tá, pá. Agora a gente fala o número. Manda o número no chat. 1, 2, 3 e vai. Calma, impa, tu ganhou. Vai. Tu quer ver primeiro ou tu quer que eu veja primeiro? Eu quero ver primeiro, eu quero ver primeiro. Puta, agora eu tô com medo do seu, tá muito bom. Vai, Fenix. Então vem aqui, vem aqui. Vem de costa, vem de costa. Vem de costa, vem de costa. Vem de costa. Vem de costa. Vem bem aqui, ó. Ai, cara, eu quase vi o teu, quase vi o teu. Opa. Tá. Tô vendo. Agora, vira. Caralho, ficou bom. Ah, pô, eu achei que ela tá mais bosta. Ok. O seu tá melhor, Fenix. Sincero. Ficou bom? Pô, pô. Olha, a carinha de troncho dele ali tá foda, vou ser sincero. Tu nem se esforçou, mano. Não queria nem boca. É, essa parte ficou... Que que é isso, mano? Cara, tu fez ele soltando um poder. Tá bom. É, que que dá, mano. Olha atrás, olha atrás. Sagalhão. Isso. O cara fez tudo, mano. Um cocô só. Pera aí que cê é muito gente boa, velho. Não, vou... Mentira, rapaz. Esse é o cocô. Agora eu posso ver o teu? Pô, mas tá não, tá bom, tá bom. Tá show. Vem o meu, vem o meu. Tu acha que o teu tá pior? Tipo assim, na tua opinião. Fica de costa. Na tua opinião. Na minha opinião... Mano, na minha opinião, o meu ganha de lavada. Eu vou virar, então. Posso virar? Pode virar, vira. Ficou agora! Tô brincando, tô brincando. Tô brincando. Tô brincando. Tô brincando com o seu cocô que cê não fez. Pariu. O que foi? Ficou show, não? Ó, mas tá vendo... Tá vendo como... Olha as pernas do meu. Olha o pé do meu. Quão grosso é, em comparação. Pô, é verdade. Porque o do Piccolo é mais fino mesmo. Grosso, mano. Por isso que tava muito grande. Mas até que eles ficaram do mesmo tamanho, ó. Eles parecem meio que da... Caraca, mano. É verdade. Parece que a gente setou um tamanho certo, mano. É, eles ficaram do mesmo tamanho. Ele parece meio o cracudão, né? Mas o resto tá show, né? Eu acho que tá no mesmo nível. Ah, mas a capa ficou maneiro. A capa ficou muito boa. Ficou maneiro. Ficou maneiro. Tu fez uma bunda nele também. Eu acho que o teu atrás tá melhor. Então, pra mim, é uma vitória. 1 a 0 pra mim. O teu atrás tá melhor. Não, não tem essa de 1 a 0. Ah, isso aí. Isso. Eu acho que o teu ganha mesmo. O teu tem mais detalhe. Agora, 5 minutos, hein? Ah, é verdade. Pra fazer o quê? Outro Goku? 5 minutos. A mesma coisa. Tem que ser o mesmo. Não pode, tipo, mudar a pose nem nada. Tá, igual. Tá, beleza. Não, beleza. Igual. Bora. Cara, eu acho que... Pode ser outro tamanho, né? Pode ser outro tamanho. Mas tem que tentar fazer a mesma pose. E no caso do teu, ele tá parado. Ah, mas o dele... Você não tinha falado em poses antes de começar. É verdade. O meu tá numa pose. Tem isso também. Como assim? Psycho. Ah, você levantou o braço e você vai falar que tá numa pose? Pô, eu posso inventar um braço e fazer que ele tá fazendo uma pose também. Mas não fez. Mas tu não fez. Sim. Mesmo assim, perde. Ele tá na pose de bodybuilder. Não, mas ele tá numa pose e tem um poder em cima dele, mano. Tá bom. Um empate, um empate, um empate. Um, dois, três. O Fênix aceitou ser roubado. E vai. Comecei. Tá bom. Caraca, agora é meio difícil, né? Que eu não parei pra pensar. Eu posso olhar, né? Eu posso ver, não posso? Pode ver o quê? O teu? Pode? É. Perfeito, então. Eu vou fazer uma versão menor. Eu vou copiar exatamente igual, dali. Tá nervoso, Fênix? Pô, pior que eu tô em speedrun agora, é. Pior que agora eu tô em speedrun, né, mano? Eu acho que tá meio nervoso, mano. Eu acho que vai ganhar o Fênix outra vez. Nossa, pior que agora eu dei uma tremidinha aí, mas tudo bem. Deixa eu lá roubar um bloco. Eu acho que talvez seja mais fácil o Piccolo. Ó o cara falou que vai roubar bloco de mim, mano. Vai roubar minhas ideias, mano. Roubei, 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 roubei. Roubei, roubei, roubei. Meu Deus, velho. O único que eu moro é o bloco 15? É? Não. É que passa o nome da rua também? Não, eu vou passar o CPF. Passa o nome da rua aí também. Chama Fortaleza. Isso não é uma rua não, tu sabe, né? Que o Nordeste não é uma rua. O Nordeste não é uma rua? Não sei. Eu sei que o paulista acha isso normalmente, mas não é, mano. Aí, agora eu te dei. Agora eu te dei combustível. O paulista geralmente acha que o Nordeste inteiro. Usou o Nordeste mesmo, tá ok? É uma rua. Agora aí não é, né, mano? Não sei se vocês sabem aí, galerinha de São Paulo. Acho que o Nordeste é uma rua e todo mundo mora na mesma rua. Pior que o tempo tá safe, ó. Vai ficar show. Quanto é que tá o tempo? Um minuto e meio. O tempo tá safe? É, tá quanto? Um minuto e meio. Mano, o do Cycle em cinco minutos vai ficar melhor do que o de 15. É verdade, eu esqueci do tempo, mano. Você não tava calculando? O que é isso? Não, eu ainda tô no pé. Tu tá em qual? Tu tá onde? Mano, eu tô na cabeça. Na cabeça? Mano, eu tô no pé ainda. Pelo amor de Deus. Mentira, eu tô na cabeça. Isso aqui é muito fácil. Eu tô na cabeça, eu tô na cabeça. Tô no pé ainda, o cara passou dois minutos fazendo o pé. E o Cabo ainda acredita. O cabelo vai ficar melhor do que da última vez. Ó, isso aí parece o Gohan. Passei do ponto aqui, mano. Só se melhorar o cabelo, você ganha, Cycle. Melhor, cê liga. Tá maluco? Que isso, tipo de susto, cara? Tem um galo na minha rua que acorda assim, cara. Que isso? Mano, que porra é essa tua rua aí? Teu pai rouba moto na rua? Tem um galo que acorda? Ó, eu tô achando que esse de cinco minutos tá melhor que o outro. Eu também. Mano, eu acho que o meu de cinco minutos tá melhor que o primeiro, velho. Ah, eu acho que não. O seu não, Fênix. Foda-se. Sem doera nenhuma. Que isso? Respeita, por favor, respeita. Quem perguntou na dica de nada, irmão. Ai, eu vou matar no teu vídeo. Tu vai tomar copyright. Mano, pra quando eu morrer eu quero ter... AIDS. Ah, tá. Mas o quê? O que que é isso? Sei lá, pô. Minha personalidade já mudou desde aquela frase. Que que tu tá falando? Que que é núcleo, mano? Deixa em paz. Tu nasceu em Fortaleza. Tu nasceu em Fortaleza. Já foi nos lençóis? Lençóis, Maranhenses, sei lá. Tudo igual a mesma coisa, não é? Já foi lá? Lençóis, Maranhenses. Definitivamente não é em Fortaleza. Como é que cê sabe? Como é que cê sabe? Sei lá do que cê estão falando. Mano, o nome do negócio tem Maranhenses no nome. Como é que cê sabe? Então assim, eu não sei se é aqui não, mano. Três minutos... Falta um minuto e quinze. Ainda tá maluco, mano. O cara é muito bom, na moral. Como tá a tua aí? Como tá a tua? Putz. Mano, eu me perdi, velho. Se perdeu? Eu acho que o Saiko ganha esta. Ai, me perdi, me perdi. Mas começou bem, mas me perdi. Nossa, falta um minuto e eu caguei no pau. Ih, rapaz. Boa, Saiko. Mas o cara tá com o pau cagado. Pera aí. Saiko, não mexe mais. Cê já ganhou. Nossa senhora. Tá, pera aí. O que que eu posso pôr? Bota o Kanji. Um bloco branco ali. Posso pôr de detalhe. Mano, eu não sei. Eu tava pensando em alguma coisa. Eu esqueci, mano. Cara, eu não tô lembrando o que que era pra fazer, velho. Caralho, eu esqueci. Tenta segundos, velho. Tenta segundos. Eu ia botar algum detalhe. Ah, lembrei. Quinze segundos. Meu Deus. Não estraga agora, Saiko. Você vai ganhar esta. Esse aqui é o fim do mundo, velho. Foi. Terminei. Ah, mano. Mas vai acabar agora, ó. Três, dois, um... Acabou. Dale. Agora... Pera aí, eu tô um pouco com vergonha aqui. Vou ser sincero. Eu não esqueço. Saiko ganha esta. Vou ver o teu primeiro. Não, não. Vem de costa, então. Vem de costa. Não, não. Agora eu tô com medo. Tô com medo de ver o teu primeiro. Vamos fazer assim. Bora os dois ver os nossos ao mesmo tempo. Vem de costa pra cá. Tá, bora? Bora. Um, dois, três e vai. Ah, não. Ai, velho. Mas o seu parece uma criança. Tipo, parece a criança do primeiro, velho. Ah, e daí? Não, eu literalmente só fiz ele um... Saiko deixou claro que podia fazer também os diferentes. O que é o menor. Você fez o Goten, velho. Não fiz. É, ele é... Mano... Tô gostando com o Jingidama e com o Causa, assim. Literalmente tem um olho só. Essa é o Saiko ganha. Devia estar um a um. Fez a boca no olho. Tu tentou copiar a boca, tu botou no olho. Tu copiou a boca do antigo e botou no olho. Cara, é muito difícil lembrar tudo, cara. É muito difícil. Lembrar? Como se lembrar tava ao lado? Ficou um órgão dele. Que isso? Não, mas ficou top. Peraí. Olho é órgão? Sim. Olho... Pô, ele é dentro. É dentro? Que poeta bizarro. Seu Goku pequeno é calvo, velho. Ele ganhou uma calviciezinha. Ah... O cabelo dele ficou melhor, porque o outro ali é reto, ó. Ah, entendi. Boa, boa, verdade. É porque é tipo um negocinho que cai na cara dele, ó. É verdade, boa. Pronto, agora... Mano, eu acho que essa aqui definitiva... Mano, que capa é essa? Agora que eu vi. É capa de eu... Que capa é essa? Na moral... Pô, não dava pra fazer detalhada, velho. Não tinha tempo. Caralho, e o braço dele aí tá... Tá queimado, né? Tá queimadura essa porra. O outro só reclama, velho. O seu boneco é 50% o braço e a culpa é minha. É verdade. A mãe do braço dele. Mano, na moral, ficou melhor que o primeiro, o meu. E eu acho que essa aqui definitivamente eu ganhei, hein, mano. Não, tá bom. Vou te dar a vitória por causa da boca aí do órgão. Mano, você não devia dar a vitória porque eu roubou na primeira. Devia estar um a um. Troquei, mas de resto tá show. Tá... De resto tá show, caralho. De resto tá show. Olha o pé! Agora que eu vi o outro tá com esse pé também. Que porra de pé é esse? Por que que ele deu um dedão apontando pra mim? Porque é assim mesmo. O sapato é bicudo. Pô, não. Você não reclamou do primeiro. Eu achei que era bom agora. Eu deixei agora. Ele tá com o dedão... O dedão é mais grande. Ele tá maior. Ele tá literalmente maior o pé, filho. Que porra é esse? É um dedão. O dedão... Seu dedão não é o dedo maior do pé? Pô, tu vai dizer que eu tô maluco agora. Mas que fodendo que é isso que tem o pé que eu tô maluco agora? Tu vai dizer que eu tô maluco agora? Isso é pato piccolo ou é bicudo, saico. É um dedão. É, tudo bem que o dedo é maior que o pé. Mas tipo, o dedão não é tipo um terço do teu pé, não. Olha a proporção do negócio. Pô, mas não tem um bloquinho a mais ou menos. Tá, bora lá. Um minuto, hein? Um minuto. Um minuto. Isso aqui vai ser foda. Um minuto. Vai ter que ser rápido. Não precisa nem dar um igual. Vem pôr timer, tu. Porque tu não vai nem precisar ficar olhando. Eu te aviso quando for acabar. Tá, beleza, então. Vai. Faz a contagem. Já tá tudo certo aí. Um, dois, três e vai. Vai. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. E não, eu não comecei o timer. Comecei, vai, foda-se. A gente teve uns segundinhos aí a mais. Tá bom, tá bom. Tudo bem, tudo bem. Mano, mas eu precisava ter a visão do tempo, velho. Porque eu não vou conseguir terminar, mano. Vai, continua. Putz, velho. Já mandei mal. Pera. Foda-se. Depois eu faço os detalhes, se der tempo. Ah, mano, acho que não vai. Quanto tempo tem? Quanto tempo tem? 26 segundos, 26 segundos. Faltando? Tem 26 segundos, já foi. 30 segundos, 30 segundos. Meu Deus do céu, não vai rolar. Vai, 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 vai. Não vai rolar. Pila, mano. O Saiko vai ganhar. Vai, 38. Nossa, mano, vou ter que meter o look aqui, peraí. 50. Não. 54. 58. 1 minuto. Mano, que é isso? Acabou? Acabou, para. Não, de Saiko, não. Desculpa, não. Acabou. O do Saiko também ficou uma merda. Mas enfim, acho que o Saiko ganha. Acabou. 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 Não tem como isso aqui. Não tem como. Não. Que que a gente vai fazer para ver? Porque assim... O do Saiko ganhou, Fênix. Mano, isso aqui... O Saiko virou, velho. Ele tenebrou. 3, 2, 1... E vai. Tu fez um... Cara, e o seu está de pijama. É, o meu não deu tempo de fazer os detalhes. Não, o Saiko ganhou. Tem roupa, velho. E está montando alguém que dama aí ainda. Nossa, ele é musculoso só de um braço, velho. É, eu buguei aí também. Mano, mas sinceramente, o meu dá para ver o que que é ainda. Não, mas o meu ficou bom. Não ficou não, cara. Fênix, você ganhou o de 15 minutos. Saiko, você ganhou o de 5 e o de 1. O Saiko fez 2, 1. O Saiko fez 2, 1. Que que é isso, velho? E ele está com o dedão ainda. Tu teve tempo de fazer o dedão. Na moral, velho. O dedão é maior, pô. Por que que tu está usando essa slab no olho ainda, mano? Mano, para ver se só o olho é... Mas tu usou aqui na primeira na boca. Eu não conseguia pegar o botão. Não tinha tempo para pegar o botão. Tu literalmente podia pegar o botão antes de começar. Ficou uma bosta e tu fica falando do meu. O seu está uma bosta. Olha isso. O Saiko ganhou, Fênix. Ficou muito melhor. Ficou muito melhor. Olha que safado. Você diminuiu o pé. O pé agora é só um bloquinho, velho. É, eu fiz um minuto. Um bloco só porque eu ficaria... Pô, não, mano. Isso aqui é as 3 fases da vida que você fez, velho. Eu fiz fino, que eu não fui fazer nada. 3 fases da vida. Tentou fazer grosso de novo. Eu tentei, velho. Só deu para fazer uma perna e uma cabeça. Eu juro. Eu cheguei na peça e você falou, volta 30 segundos. Eu falei a foda. Mano, eu acho que eu ganhei essas duas últimas e tu quase ganhou a primeira. Ah, Saiko. É, tá bom. Não, justo. Mas a primeira não chegou. Chega aqui no meio, chega aqui no meio. Ah, que fofo. Ih, rapaz. Ficou muito bom. O Saiko acabou ganhando, tá? Mesmo perdendo a primeira ronda. Foi muito bom. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, tchau.